Vamos conferir a reportagem? Em todo o mundo, governos têm se programado para a volta das atividades econômicas, incluindo as de lazer. No Piauí não é diferente. Onde nós estamos, onde é a sede do Grupo Meio Norte de Comunicação. Aqui já reabriram parques, restaurantes, entre outros espaços, mas o momento não é apenas de reabertura, é mais do que nunca de adaptação e de protocolos rígidos, rígidos de distanciamento. Então nós preparamos uma matéria especial que mostra como está sendo esse momento e as novidades que estão chegando no mercado. Após quase cinco meses, com os serviços não essenciais fechados, o Piauí volta a abrir gradualmente o comércio. A flexibilização começou recentemente e, por enquanto, lojas, shoppings, salões de beleza e restaurantes funcionarão de forma reduzida durante a semana. Todos nós já sabemos que o momento traz uma nova realidade. Desde que a pandemia chegou, o mundo mudou e todos tiveram que adotar uma nova forma de viver em sociedade, adotando todos os critérios de biossegurança. As lojas do Coca-Shopping estão, aos poucos, abrindo para que ela possa atender o cliente de maneira segura, de maneira organizada e atendendo a todas as necessidades exigidas nos protocolos de segurança. A nossa praça de alimentação passou, inicialmente, por uma mudança de layout, onde as mesas foram colocadas no distanciamento de dois metros. Vão ser colocadas a estrutura de orientação ao cliente, onde ele, ao sentar, só deve tirar a máscara no momento de consumir o produto. E essa máscara, ela não pode ficar sobre a mesa, tem que ter um local específico para guardar essa máscara. Além de todas as orientações que a Avenida Sanitária está nos repassando e a Prefeitura encaminhou através de um decreto. Eu peguei um protocolo para os profissionais, treinamos esses profissionais, protocolo do atendimento, da recepção, dentro da hora da marcação, e o protocolo específico da empresa. Nós reservamos o primeiro momento do dia, de 13 às 14 horas, para as pessoas de risco, para as pessoas realmente que têm algum risco. As nossas manicures, elas sempre trabalharam com tudo descartado, tudo dentro da lixa, palito. Então, assim, nós estamos tomando todos os cuidados com álcool gel, com manter a área arejada, com distanciamento, com tudo que esse decreto 032-2020 pediu. E nós estamos seguindo a risca esses cuidados, até porque esse cuidado a gente deve ter com a gente e com o outro. É uma questão realmente de responsabilidade. Os protocolos seguidos são os mais altos para que a gente consiga trazer um serviço respeitando a qualidade do nosso produto, mas também, acima de tudo, respeitando a saúde dos nossos clientes e dos nossos colaboradores. O distanciamento das mesas, o uso obrigatório de máscaras, uma comunicação visual diferente, cardápio digital e, entre tantos outros protocolos de medidas de segurança, que a gente está seguindo à risca, tanto os órgãos, como a Prefeitura local, quanto a Organização Mundial de Saúde, que são as orientações que a gente está trazendo para o restaurante, para que essa abertura fosse o mais tranquilo possível. Repensar essas práticas, adotando o distanciamento social, vale para tudo. Atividades de lazer, como ir a um parque, a um show ou a praia, estão passando por adaptações e a tendência é cada vez maior. Novidades surgem a cada dia no exterior e prometem chegar ao Brasil em breve. Em Nova York, os frequentadores de um parque ficam em áreas demarcadas por um círculo. Já no Canadá, a aula de yoga é dentro de bolhas. Um festival na Inglaterra teve mais de 2 mil pessoas separadas por grades de metal. No Brasil, por enquanto, a tendência são os eventos drive, onde é proibido sair do carro por qualquer motivo, a não ser ir ao banheiro. E tem de tudo. Shows, filmes e até casamento. Mas o que é a tendência mesmo é não se descuidar. Usar máscara, lavar sempre as mãos e usar álcool em gel. Precisamos estar atentos aos cuidados pessoais e lembrar que a pandemia ainda não passou. A gente sempre alerta a todo mundo que é ideal que você faça custo-benefício daquilo que menos lhe traz riscos para contaminação, para transmissão e de como adotar medidas que diminuam também essa chance. É óbvio que atividades em locais abertos, atividades com distanciamento, atividades em que você possa utilizar máscara, atividades em que você possa, de uma certa forma, reduzir o contato com outras pessoas, favorece esse momento de chegar mais próximo de um novo normal. E aí, eu sei que...